É isso mesmo Raquel, o fato aconteceu na tarde de ontem na rua José Belegarde, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. Conforme a PM, equipes foram acionadas por meio do copom para comparecer à localidade, tendo em vista que um roubo havia sido registrado. No local, em contato com a vítima de 48 anos, este relatou que havia feito um saque de aproximadamente 10 mil reais em uma agência bancária da Avenida Olegário Maciel, e que este dinheiro ele teria colocado dentro do seu bolso. Ele efetuou alguns pagamentos na cidade e chegando na rua José Belegarde, efetuou mais um pagamento em uma mercearia e saindo do local, ele e a esposa dele, de 38 anos, foram abordados por dois indivíduos armados e estes indivíduos, eles estavam de capacete. Neste momento, os indivíduos já levaram as armas na cabeça das vítimas, anunciando o roubo. Além do dinheiro que foi levado por estes indivíduos, foram subtraídos também dois celulares e um tablet. Os indivíduos, eles evadiram do local em uma motocicleta preta e tinha uma fita tampando a placa desta motocicleta. A polícia militar segue em rastreamento em diligências para identificar e prender os indivíduos que praticaram este crime. É com você, Raquel!